Os bichos de pelúcias apreendidos na operação da Polícia Civil de Tabatinga são idênticos aos originais, mas fabricados sem autorização dos detentores dos personagens. Na operação, os policiais fiscalizaram cada setor da empresa e encontraram pelúcias embaladas e prontas para serem vendidas. A denúncia foi feita pelos advogados que representam os donos dos direitos autorais dos personagens aqui no Brasil cerca de 3 mil pelúcias foram apreendidas e levadas para a perícia. O inquérito policial foi aberto e o responsável pode responder pelo crime de violação dos direitos autorais. Recebemos uma denúncia dando conta de que havia uma indústria que estava replicando personagens conhecidos do cinema e de filmes e diante da denúncia foi deflagrada a operação na manhã de hoje junto com os representantes dos escritórios que detêm os direitos autorais desses personagens chegando no local da indústria do lado de fora já foi possível a visualização dos personagens replicados foi chamado proprietário do estabelecimento o qual franqueou a entrada da equipe policial e verificado a contrafação, a popular conhecida como pirataria ou como falsificação desses personagens e foi feita a apreensão para serem encaminhados para a perícia. Segundo a investigação, a empresa funciona em Tabatinga há dois anos e possui oito funcionários. A legislação brasileira considera crime qualquer reprodução sem autorização A investigação ainda quer saber se existem mais pessoas envolvidas no esquema Com a chegada do laudo pericial, dando conta de que a contrafação dos produtos vai ser encaminhada ao Poder Judiciário e também a possibilidade de verificação de outras empresas aqui na região que estiver fazendo o mesmo ilícito, a investigação vai se desdobrar. A legislação fala que quem adquire esses produtos, mas não para revenda mas sim em caso, para uso próprio, não há um ilícito penal no caso só mesmo quem reproduz visando fins comerciais, visando lucro.